E aí? Beleza? Oi Zé, hoje nós vamos montar Vamos tentar, né? Vamos começar a montar essa aqui Barretinho fez um raid Rapaz Essas histórias, ó, tive que montar a mesa Aqui no meio do negócio Do UIS, pra tudo quanto é lado Vamos lá Olha a Marvin, beleza? Então Seguinte Aqui, ó Vamos abrir Vou botar aqui a primeira caixa E essa aqui a gente deixa aqui O povo ver Vamos lá, gente? Ó Eu vou contar uma coisa pra vocês Mano, tem dois livros, Bruno, tem dois livros Um livro desse aqui, ó Ó quantas páginas tem essa porra Da hora É, super da hora Eu E você tá achando que você vai terminar hoje? Não, que terminar hoje? O único Lego que eu montei Foi um carro do Batman Que, juro por Deus, era do tamanho do meu celular Pro meu filho aqui Ó, bosta Peraí A caixa acerta Aqui, a caixa número um, né? Tá vendo, ó Caixa número um Aí você abre a caixa, velho Você teria que pegar o pacote Número um Todos os pacotes são o número um Fưa Que, juro por Deus? Fijá Ah, tá vendo? Fijá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto